Está em curso o nível da vila C do distrito de Mopé, na Zambésia, a construção de um novo sistema de abastecimento de água potável, que terá capacidade de produzir 200 milímetros cúbicos. Espera-se que o referido sistema venha a abastecer todos os 18 mil habitantes existentes naquela vila. O empreendimento está orçado em pouco mais de 24 milhões de meticais, fundos disponibilizados pela Direção Nacional de Água. Esta rede que está sendo construída vai ter 10 fontenários, espalhados pelos 14 bairros que o distrito dispõe. E em termos de execução estamos a quantos porcento? Em termos de execução, estamos só falando da parte da infraestrutura, estamos a 80%, excluindo a parte da tubagem que ainda não iniciou. Até o momento, o empreiteiro já construiu e revestiu quatro furos de abastecimento de água com uma profundidade que varia de 30 a 35 metros e com uma produtividade na ordem de 10 metros cúbicos por segundo. Como vê, temos ali um furo e estes furos vão abastecer a água naquele tanque. Daquele tanque, a água é chutada para o centro de tratamento, onde teremos o clorinador. Do clorinador, a água é transportada para lá, para o tanque maior, o tanque elevado. Do tanque elevado, a água vai para a distribuição. E é aí onde temos 200 ligações. As obras terminam em novembro deste ano. No entanto, neste momento, só 60% da população deste distrito tem acesso à água potável, fornecida através de 50 fontes manuais e espalhadas pela Vila Sede.